Música Estamos de volta no último bloco do Abrindo a Bíblia, nesse programa que foi tão abençoador, né? Eu ainda estou assim com o meu coração impactado pelo poder da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja nesse mesmo espírito. E agora a gente vai comentar aqui as participações de hoje. Nós temos aqui uma participação da Rita de Manaus. Ela pediu oração pela Gabriele, que está querendo cometer suicídio. Rita, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida da Gabriele. Eu não sei, Gabriele, se você está assistindo esse programa. Mas se você estiver, querida, eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero te dizer uma coisa. Que Jesus te ama e que Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um plano poderoso, querida, sobre a tua vida e que o sangue de Jesus tem poder sobre você. Amém? Rita, se ela não estiver assistindo, converse em terceiro. Nós vamos orar aqui. Eu creio. Eu creio na vitória desta moça, da Gabriele. Eu creio em nome de Jesus. A Rosilene ligou também pedindo por portas de emprego para o Isaac e a Shirley. Amém? Deus é poderoso para fazer. Maria de Manaus, pede oração pelo filho Ricardo, que é viciada em drogas e até deixou de trabalhar para viver assim. Misericórdia. Vamos estar orando, Maria, para que o Senhor liberte a vida do seu filho. E eu quero dizer para você que você é boca profética de Deus. Você é boca de Deus para a vida dele. Você tem autoridade de Deus sobre a vida do seu filho. Então profetize na vida dele. Ore por ele. Profetize na vida do seu filho. Amém, querida? A Normélia de Manaus pede por portas de emprego também para o Hudson dos Santos de Lima. Salvação e libertação de Alfredo Bispo, que está no mundo das drogas. Vamos orar, Normélia. O Mário, o Márcio, pede por Vilma e pela sua vida espiritual. Nós vamos orar, Márcio. A Bruna de Almeida pede por libertação e salvação de toda a família. Querida, a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou tome posse dessa palavra, se a posse, declare ela sobre você e sobre a sua família. Amém? A Liliane pede para o Diego Alessandro, preso por tráfico de drogas, ameaçado por morte, filho de uma serva. Vamos estar intercedendo, Liliane. Rosilene pede por Levi e Bernon, que está grave no CTI. Está em estado grave no CTI. Nós vamos orar pelo Levi também. Carlos Cardoso, de Manaus, pede oração pela sua vida espiritual, por portas de emprego e por sua família. Adriana, do distrito aqui em Manaus, pede pela sua vida sentimental e por André Adriana. Ok, nós estaremos orando. A Rita Rodrigues pede por Maria Júlia, que está internada no Emoan, com leucemia. Nós vamos orar, querida. Jaci Aguiar, aqui de Manaus, pede oração por salvação e libertação de toda a sua família. Amém? Nós vamos orar em concordância nesse dia. O Senhor vai agir. Harine, de Macaé, no Rio de Janeiro. Um abraço a todos os cariocas que estão assistindo a Boas Novas. Deus abençoe a todos vocês. E a Harine, ela pede oração por toda a sua família. Nós vamos orar daqui a pouquinho, querida. Lauro de Manaus, pede por porta de emprego, quer trabalhar na área de recursos humanos. Amém. Se qualifique, ore, seja fiel ao Senhor e creia que Deus, mesmo em meio à crise, a crise, quem está em Cristo, não está em crise. Amém? Nós que estamos em Cristo, nós não estamos em crise. Deus pode nos abençoar e Deus não está limitado a circunstâncias, a governo, a crise, a dificuldade. Deus é Deus e é soberano. A Kate Douglas, de Manaus, pede por porta de emprego, diz que tem curso de segurança. E o Aldo, também de Manaus, pede por saúde, pela saúde da sua mãe, Antonieta, e por seu trabalho por conta própria. Diz que está desviado. Aldo, volta para Jesus hoje, querido. Do que você está esperando, se entregue ao Senhor novamente. Amém? E nós temos agora dois minutinhos para encerrar o programa e eu te convido a orar. Vamos orar em concordância, porque a Bíblia diz que aquilo que for ligado na terra, aquilo que dois ou três concordarem, aquilo que dois concordarem na terra, será concordado no céu. Amém? Vamos orar em concordância como igreja? Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, Senhor, cada um desses pedidos de oração. Senhor, eu te peço de uma forma especial, pela Gabriele, Senhor, que está pensando em cometer suicídio. Espírito Santo de Deus, visita esta moça nesta hora. Eu não sei onde ela está, não sei o que ela está passando, mas uma coisa eu sei, que Tu és poderoso, que Tu tens algo na vida desta moça, Senhor. Não deixa, não permita que Satanás safe a vida dela, mas que ela seja salva, liberta e transformada pelo Teu poder, Senhor. Olha para essas pessoas que estão internadas, que estão na CTI, Senhor, que está com leucemia, Pai, a Maria Júlia, cura, meu Deus. Tu tens poder, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Senhor, muitos pedidos aqui por portas de emprego, Senhor, Tu podes todas as coisas. Nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise. E eu quero Te pedir, Senhor, que Tu manifestes o Teu poder na vida dos Teus filhos, na vida daqueles que são fiéis a Ti, que são dizimistas, ofertantes, que estão, Senhor, vivendo segundo os princípios da Tua Palavra. Nós abençoamos, ministramos, Senhor, portas abertas, ministramos provisão, ministramos céus abertos sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, Te pedimos aqui também pela vida espiritual, Pai, dos Teus filhos, por salvação de famílias inteiras que estão aqui. Senhor, nós cremos que Tu és poderoso, que Tu podes todas as coisas, Pai. Como igreja, nós Te pedimos isso. Como igreja, nós concordamos, Senhor. No nome de Jesus, assim nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Receba a vitória, receba o Seu milagre nesse dia. No nome do Senhor Jesus. Muito obrigada pela Sua companhia. A gente fica por aqui hoje e até o próximo programa, se Deus quiser. E o próximo programa, se Deus quiser. Ministração da Palavra de Deus e altar da intercessão. Apresentação, Pastor Gentil R. Oliveira. Falando ao coração, a sua companhia diária de todas as manhãs. Os ovos do mosquito da dengue precisam de água para nascer Por isso é muito importante não deixar a água acumular O mosquito infectado transmite a dengue ao picar uma pessoa saudável Os sintomas da dengue são febre alta com dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos e dor nas juntas Se você apresenta esses sintomas, vá imediatamente a uma unidade de saúde Pode ser dengue Cuidado, o mosquito da dengue pode matar Aparecem as flores na terra O tempo de cantar chegou E a voz dos pássaros ouve-se em nossa terra A natureza se renova com a mudança da flora E o mundo revela as suas cores Através de... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim A natureza se renova com a mudança da flora A natureza se renova com a mudança da flora